Meu Deus, então foi seu Bruno? Esse homem é um tarado, é um esquizofrênico, um estáfermo. Você vai devolver? Vai devolver essa passagem? Devolver? Uma passagem de ir de volta pra Nova York? Eu não sou maluca. Não, claro que eu não vou devolver coisa nenhuma, mas imagina que eu... Como é que ele pensou nisso, em tudo? Meu Deus do céu! Quer dizer, me dá a passagem? Claro, que é pra eu ir pra bem longe da Rosemary. Meu estoque. Silvia, lembra que eu vendi o resto do meu estoque pra uma pessoa só? Claro, lembro. Seu Bruno, é coisa do seu Bruno. Será? Meu Deus, mas esse homem é maquiavélico, olha que plano, quer dizer, eu com a passagem na mão. Sem estoque, eu tinha que ir correndo lá pros Estados Unidos, quer dizer, me afastando da... Olha, mas ele bolou tudo, muito bem bolado. O meu estoque deve estar a essa altura dentro do quarto dele naquele hotel. Evidente. Não me diga que você vai lá. Ô, Silvia, você amanhã com toda certeza vai se encontrar com ele no aniversário da Elisa na casa do Anselmo. É, acho que sim, não é? Não pega na mão dele. Claro, claro, eu fui precipitada, não devia botar a mão, mas, enfim, o homem não se resolvia. Panaca, quadradão panaca. Olha, aguenta firme e não ataca. Ué, ninguém vai à missa, não? É, já vai o senhor representando a família, acho que já tá muito bom, né, senhor Ronaldo? Tem esperança de encontrar na igreja a minha querida Marianinha, né? A família do doutor Vinicius deve ir em peso à igreja, né? E depois prestaram uma homenagem à primeira-dama, né? Morreu encalacrada de tanto remédio que tomou, mas merece uma homenagem. O senhor nunca se importou com ela, não sei por que essa frescura agora. Já só não custa nada, gente. Resolve uma ave maria pra que a alma dela não fique penada por aí, né? Depois tem outros detalhes, né? Quero ver a cara do doutor Barreto. Deve estar adorado ter ficado viúvo, na verdade. Deve estar adorado ter ficado viúvo, na verdade. Deve estar adorado ter ficado viúvo. Deve estar adorado ter ficado viúvo, na verdade. Deve estar adorado ter ficado viúvo. Quero ver a cara do doutor barco do de aulas ter ficado viúvo. Amém. 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 O que, chefe? Igreja imbecil, o que que podia ser? A raciça está repleta, não cabe mais nenhum alfinete. O poder sobre o meu Deus do céu.